Hoje nosso amigo vestido de carteiro Pois é É uma homenagem ou não? Acabou com a greve Olha gente, pessoal aqui da Paulista de Decoração Que faz aquele trabalho de primeira na sua casa Sem muita sujeirada, Gerson Porque muita gente fala Será que eu vou trocar? Como é que funciona pra trocar o carpete de madeira? Pra colocar o carpete de madeira, por exemplo? Se a pessoa tiver o carpete, inclusive, eu tinha Não cobro nada, não faz sujeira Dependendo da metragem, até um dia eu faço Tá, e o pessoal precisa desocupar a casa? Não, nada, não é absoluto nada Não? Não, nada Que bom, só tirar cachorro, gato, papagaio Olha gente, preço de promoção Eles facilitam pra você em até quantas vezes? O preço vai ser passado só uma vez Mas eu faço até em 5 ou 6 pagamentos Até 5 pagamentos Vamos dar um exemplo do pisotrim Pisotrim, tem essas cores e tem mais ainda, né? Tem outras opções também de vermelho, né? A partir de 26 e 21 metros quadrados Colocado com tudo em tudo 26 e 21 metros quadrados Colocado com tudo Pisotrim, com extrema qualidade Olha só gente, a garantia pra você também Aqui na Paulista de Decoração Eles tem as pecianas da Luxaflex Com 5 anos de garantia E tem as horizontais também Aquelas trabalhadas, né? Bonitas Tem a linha da Luxaflex completa Completa Aqui outras marcas de capeta de madeira também Da Trevo Piso Tudo facilitado em 5 pagamentos Vamos dar um exemplo do Lammet Que esse opis holandês, aquele Que não risca, a gente sempre fala Resistente Saindo por quanto na promoção? 44,90 O mais por lado colocado Chapa da Alemanha Manta bolha Roda a pé Taxa de entrega Remoção do que aperte E etc Tudo em custo nesse preço 44,90 Olha só que preço E eles trabalham também com essas molduras No mastil É um material que elimina a sujeirada do gesso Certo, Gerson? Acabando nisso É super prático Coloca em um dígito É só pintar que fica idêntico a um dígito Muito bom, viu gente? Então, qualidade de serviço é muito importante Você tem aqui na Paulista de Decoração Facilidade no pagamento E material de primeira linha, tá? Promoção da semana Segundo assisto horário Das 8h às 19h Ah, ele tá mostrando ali Antes de acabar Olha, deixa eu mostrar aqui Papel de parede Esse Olha que belezinha O quarto das crianças vai ficar muito mais alegre E tem também outros motivos de papel de parede Tem os florais Tem tudo pra você deixar o seu ambiente também aconchegante Agora sim vamos encerrar Segunda sexta Das 8h às 19h Sábado Das 8h às 18h E domingo Das 10h às 16h Avenida Azevedo 466 Tem estacionamento na porta da loja Telefone da Tia 218-1188 Paulista Decoração Parabéns Preço bom Aqui